Aqui, lá, onde está a cima? Boa tarde, muito bem legal. Você me disse que nasceu fisicamente, eu não sei se ela. Eu vou te desespero, não se incomoda. Então é isso, espero que vocês gostem. Pode voltar, vai trazer mais gêneros e pedidos todos. Gente, porque fica velhinho, se dá uma fantasia, não vai ser mais fita a gente, carrega isso. Não pode, então. 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 Amém. 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 Amém.